Mas deixa eu voltar aqui a sua pergunta, olha, eu tento gostar de mim, dá importância a mim, então assim ó, quem tenta, abre a porta pro fracasso entrar, você não tem que tentar, você tem que fazer. Quais ações você vai ter todos os dias que são ações de amor próprio? Quais ações? Você vai escrever quais ações e aí você vai fazer, não tem mágica. Ai, assisti um vídeo da Gi, ai, fiz o curso da Gi, mudou minha vida, amor, não muda, você tem que pegar o conhecimento que eu passo pra você e entrar em prática, não existe mágica, você tem que entrar em ação. Então, para de tentar gostar de você, para de tentar dar importância pra você e comece a fazer isso. E a pergunta é, quais serão as ações que você vai ter a partir de hoje que vão ser ações de amor próprio pra você e você vai lá e vai fazer. Aí você diz assim ó, tem aquela pessoa, minha mãe, que fica falando que eu tenho que melhorar, se você não tá conseguindo melhorar sozinha, tudo bem, peça ajuda da sua mãe. Mãe, não tô conseguindo fazer, o que você me orienta? Mãe, você já passou por isso antes? Porque muitas das coisas que você passa, muito provavelmente sua mãe viveu algo semelhante. As nossas dores, às vezes, são semelhantes. E aí ela pode te ajudar, ela pode contar a história dela. Beleza, aí você continua. Como eu posso mudar isso? Como eu posso controlar tudo? Bé, a gente não controla tudo, nós não temos controle de tudo e se queremos ter controle de tudo, isso gera sofrimento, ansiedade, você vai sofrer mais ainda. Então, assuma que tudo bem você não ter o controle de tudo, mas você tem controle das suas ações, mas você tem controle do que você pensa. E isso daí você pode mudar, isso daí você pode fazer, tá? Eu vou deixar no final desse vídeo, ou um card pra você que tá comigo no YouTube, de vídeos sugeridos pra você trabalhar esse lado de você controlar os seus pensamentos. Vou pôr aqui uma playlist de inteligência emocional. Combinado? Falando em combinado, aqui ó, deixa o seu like nesse vídeo, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário dizendo se tá agregando valor, que o seu feedback, ele é precioso pra gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho